Música Ay, ya di que me importa Ay, cun rey me culpé Se o 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 Música Que no hay más ley Que son las obras Que con el negro habrá E aí a mim, e a quem tem a doble pena, que me la cuente a mim, E aí que eu sou forte e lhe resisto, que estava ardido de sufrir, Eu sou forte e lhe resisto, que estava ardido de sufrir, E aí uma mania, e aí uma mania, quando te rindo chamar, chamar. E aí E aí Trabalha E aí 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 Música 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 Música